Fala galera, DR18Gamer aqui na área com vocês para mais um vídeo rapaziada. Galerinha, hoje mais um vídeo aqui de atualização semanal completa. Vamos mostrar tudo que tem de novo aqui no nosso amado modo MyClub. Mas antes disso, como eu sempre falo com vocês aí, você já deixou seu like? Ainda não, mano. Deixa seu like aí. Ficou azul? Vai, mano. Vai, vai, vai. Aí, ficou azul. Muito obrigado pelo seu like. Seu like é muito importante, nos ajuda demais. Se for possível, compartilhe esse vídeo aí nas redes sociais de vocês, grupos de WhatsApp e muito mais para outras pessoas conhecerem o nosso canal e ficarem cientes aí da nova atualização semanal aqui do modo MyClub. E claro, se não for inscrito do canal, gostar do conteúdo e for acompanhar, se inscreva aí embaixo, não está inscrito, inscrever-se e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Beleza, galera? Então vamos lá. Chega de enrolação e vamos lá. Aqui o primeiro aviso, né, que já está aqui isso, né, nem da atualização, é que estão cientes que alguns usuários estão com o seguinte problema. Com o Roberto Carlos, né, da série Jogada Histórica, no caso, o Roberto Carlos Icon, reduzindo a quantidade de efeito que ele consegue colocar nos chutes de Trivela. O problema é que afeta a Medved também nos Icon, gerando uma animação genérica da cobrança de falta no lugar da sua animação exclusiva. É, partida do problema é aceitar convite, para evitar o problema, termina a partida atual e volte... Isso aqui já estava, antes não usava nem mostrar, né, mas é assim que vão mostrando. Confirmamos que os seguintes problemas estão afetando os jogadores da série Histórica. O problema com o Roberto Carlos é a mesma coisa, mano. Mesmo... Mesmo aviso. Aqui o Match Day. Para a galera que curte aí jogar o Match Day. Aqui os times que jogam em casa e fora no Match Day também. Aí, ó. E os clubes selection serão Napoli e Juventus. Beleza? Clube selection de domingo, Napoli e Juventus. Aqui, ó. Opa! Obrigado por jogar Futebol PES 2020. Em julho de 2020, a série PES 2020 comemora seu 25º aniversário. Além disso, o PES Mobile está comemorando a marca de 300 milhões de downloads pelo mundo. Diversos eventos estão planejados para comemorar. Não perca. Empresário especial da série Jogada Histórica. Ó, Iconic Moments do Juventus. E Iconic Moments do Bayern de Munique. Olha aí. Período 18 do 6 até 25 do 6. Então, creio eu aqui que virão os jogadores da Juve e do Bayern hoje. Beleza? Aí, olha só, mano. Aqui, ó. Iconic Moments do Arsenal. Arsenal, Barcelona e Manchester United. No caso, quinta-feira que vem. Olha só, mano. Serão três. É... Faça login. É camisa 10 da sorte. Primeira rodada. Faça login no MyClub durante a promoção e receba os empresários especiais. Clube Selection. De bala e Clube Selection Felipe Coutinho. No caso, 18 do 6 a 25 do 6. Aí, aqui, camisa 10 da sorte da segunda rodada. Serão Ozio e Lionel Messi e Rashford. No dia 25. No caso, quinta que vem. Condições. Você deve concluir o tutorial do modo MyClub para participar dessa promoção. ADR, que tutorial é esse? Mano, o tutorial do MyClub é aquele primeiro tutorial que você faz quando você começa o seu MyClub. Se você já jogou uma partida online aí, ou offline no modo MyClub, você pode ficar tranquilo que você já fez esse tutorial. Beleza? É... Você pode obter cada presente de login apenas uma vez por semana. É... Promoção de opção do empresário. Dessa vez, será garantido que a opção encontrada pelo empresário será um preparador especial de experiência. Então, pelo jeito aqui, toda vez que você fizer um pack open, né? Você abrir um empresário, não é olheiro, tá? Você ganha preparadores de experiência. Aí, Marião. Marião que estava me perguntando isso aí, ó. Quando que voltava aí, ó. Sua chance, Marião. Não perca essa chance de obter preparadores e aumentar o nível de seus jogadores favoritos. A quantidade e a qualidade dos preparadores especiais de experiência encontrados é determinada por probabilidade. Às vezes, você vai tirar preparador de mil de experiência. Às vezes, você vai tirar de quatro mil. É... Na sorte. Período 18, que é hoje, até o dia 25, quinta-feira que vem. Recompensas podem ser obtidas na caixa de entrada. É... Não é possível receber recompensas depois da data de validade. E todas as datas e horas estão sujeitas a alterações. Aqui, a avaliação de condição dos jogadores, beleza? Dessa semana. Lionel Messi, A, PQB. Ah, eu não preciso falar aqui que vocês estão vendo aí os jogadores, né? Vamos descer aqui mais um pouco. Olha, Lionel Messi está A, ó. PQB. Ó. Acho que até aqui. Tá bom, né? Vamos ver aqui agora os jogadores que estão com condição ruim essa semana. Porto A, Hernandes, ó. Pelicite. Vini Malvadeza. Aí, ó. Esses são os jogadores com cortesia ruim. Então, estamos aqui no menu do nosso amado modo MyClub. Vamos lá, caixa de entrada. Dois itens aqui. Vamos ver o que nos aguarda. Aí, ó. Empresário do Dybala e do Coutinho, mano. Empresário do Dybala e do Coutinho. Como nós já tínhamos avisado que nós iríamos ganhar. Vamos aqui. Como nós também já tínhamos divulgado aí, ó. Divulgado aí. Iconic Moments da Juventus. E com uma surpresa, Iconic Moments do Bayern de Munique. Aquilo que eu já tinha avisado no começo desse vídeo. Por coincidência, nosso vídeo de ontem foi comparando Del Piero e Ruminig, mano. Olhem só, mano. Olhem só. Aqui, na Juventus, nós temos aqui 50% de bola prata, como sempre, né. Nedved, Del Piero e Pirlo. Primeira vez que esses três aparecem aí nos Iconic Moments. E aqui, agora, os Tobias, né. É a chance de conseguir os dois, né, mano. Ó. Back in Bauer, mano. Ah, eu não tenho nenhum dos três, mano. Teria um desses dois aqui, mano. Ó. Show de bola. Show de bola, mano. Então, como de costume aqui, galera, vamos fazer três packs no Juventus Icon. E três packs no Bayern de Munique Icon. Beleza? Vamos lá. Primeiro fazer aqui no Juventus. Pô, seria, se o Tobias tivesse pelo menos um, né, mano. Poderia vir até o Elber. Reclamaria, não, mano. Não reclamaria. Seria legal. Liga Brasileira. Quem é? O Corinthians aí, o grande Gabriel, mano. Era ele que faltava no meu time. Tá perfeito agora. Meu time não precisa mais de ninguém. Tirei o Gabriel. Meu Deus. Aí, preparador de experiência, como eu falei pra vocês, né. Vamos um aqui no Bayern. Ui, pensei que era, Neném. Pensei que era, Neném. Quem é você, meu amigo? Quem é você, Abastador Toliço? Toliço, mano. Pelo menos veio bola ouro, né, mano? Dois. Preparador de experiência. Vai, mano. Vai, mano. Vai, mano. Vai, mano. Vem, papai. Vem, vem, vem. Vem, 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 vem. Liga Brasileira de novo. Vai dizer que é o Gabriel de novo. Não, vai dar o Gabriel, não. Grande Pedrinho. Tô tirando o time do Corinthians aqui, mano. Time do Corinthians aqui. Pedrinho é o nome dele. Pô, mano. Vai vim. Tem que vir um. Tem que vir um, mano. Umzinho, Konami. Vai, garoto. Desembarca aí, Beckenbauer. Ruminig. Liga Brasileira. Ê, mano. Vou fazer o time do Campeonato Brasileiro aqui, mano. Agora de quem? De São Paulo? De São Paulo aqui. Hernanes. Muito bom. Agora, o último aqui. Na Juve. Nenê, cara. Pelo menos não é do jogador brasileiro. Aí, bola preta, pelo menos, mano. Grande Higuaín, mano. Pelo menos bola preta, né? Não vamos reclamar, né, mano. Higuaín é o nome da fera. E agora... O último pack no Dubai Air. Será que tem 100 moedinhas sobrando aqui? Vou fazer mais um. Ficar com 100 pra quê, né, mano? Liga portuguesa dos nossos amigos portugueses. Bola ouro do Benfica. Quem é Rubem D... Ah, não. Grimaldo. Alex Grimaldo. E agora, pra tirar o Del Piero. Vamos gastar essas últimas 100 que nós temos aqui, ó. Vem aqui. Aqui. Para no Del Piero. Olha pra ele. Dá uma piscadinha. Vem, Del Piero. Vem, monstrão. Desembarca aí no time do papai. Vem, Neneka. Desembarca aí. Vem, com as últimas 100 moedinhas. Não veio. Veio Liga Italiana. E mais um bola preta, mano. Papai Cris, mano. Tirei o Papai Cris, mano. O melhor do pack. Tirei o melhor do pack, mas não consegui tirar os iconic moments, mano. Cristiano Ronaldo é o nome dele. Daria pra reclamar. Olha o Cristiano com a camisa do Real novamente, ó. Daria pra reclamar. Olha aí. Meu Deus. Club Select aqui do Di Bala. Club Select do Di Bala. Vamos ganhar aqui. Vê perfil. 100% bola preta. Esse só vem ele, né? E... Depois do Coutinho. Vamos abrir aqui o pack. Três jogadores da Juventus vieram, né? Iguainha aí, que nós conseguimos tirar. Di Bala aqui agora. E Papai Cris. Agora vamos aqui no Bayer. Aí, ó. Di Balinha. Pra mostrar que não tem erro. Que é ele. Di Bala. E agora... O grande Felipe Coutinho. Balinha. Pelo menos a gente ganhou o preparador também, né, mano? Até abrindo esse. Vamos lá. Ganhar aqui o Coutinho. Tem que ir para o perfil. Vou nem ver que eu já sei que é ele. Vamos lá. Vem, Coutinho. Desembarca aí, mano. Já sabe que semana que vem nós temos aí Resfor. Messi. E... Ozil. Semana que vem. Totalmente gratuito. Pra galera que tá começando o MyClub agora, é uma boa, né, mano? Galera que tá com o time ainda não muito forte. São ótimos jogadores. Felipe Coutinho. É o nome dele. Então, tudo certo aí. Esse foi o nosso vídeo de atualização semanal completa. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu like. Compartilha esse vídeo aí nas redes sociais de vocês. Grupo de WhatsApp é muito mais que nos ajuda muitão, beleza? Lembrando que hoje, às 19 horas, estaremos em live aí, fazendo mais packs. Beleza, galera? Então, é isso aí. Um abração. E tchau, tchau, galera. Fui. Um abraço. Tchau, tchau, tchau. Se inscreva no canal.